Boas novidades para o paciente que tem alergia a gato e não abre mão de ter o bichinho dentro de casa. Já está em estudo uma vacina chamada Hippoket. É uma vacina dada ao gato, fazendo com que ele não produza um alérgico chamado Feldeum, que é o principal alérgico envolvido na alergia ao gato. Assim, o paciente pode ter contato com o animal sem ter contato com a proteína que te causa alergia. Nós alergistas fazemos um tratamento chamado imunoterapia alérgico específica ao ser humano, é claro, fazendo com que ele seja dessensibilizado àquilo que ele tem alergia. E é possível fazer isso também para o pelo dos animais, inclusive para o pelo do gato. Já existe no mercado uma ração da purina que promete que os animais, que os gatos, produzam menos esse alérgico no Feldeum. Não é totalmente, mas é sim uma quantidade razoável que faz com que o paciente possa ter menos sintomas quando em contato com esse animal. É lógico que todos esses tratamentos não vão substituir o controle ambiental que o paciente deve fazer para fazer controle da poeira e controle da quantidade de alérgico que fica no ambiente doméstico, principalmente usando capas, produtos adequados, fazendo a aspiração e a higiene da casa corretamente para diminuir o contato com esses alérgicos. E aí E aí E aí